O que eu vou mostrar pra vocês hoje é o museu mais visitado do Marrocos, o museu do Yves Saint Laurent. Um milhão de pessoas passam por aqui todos os anos. A ideia dos arquitetos da parte externa do museu representa várias formas de tecidos e dentro do museu não seria o forro, né? De uma jaqueta, é muito mais sutil. É um museu dedicado à coleção do estilista que amava esse país, Yves Saint Laurent. Aqui é onde ele nasceu, na Argélia, em 1936. E aí vai passando por momentos importantes. 1961, quando ele criou a Yves Saint Laurent. Esse vestido aqui é tão importante que ele foi da capa da Vogue em 1965. Ele tá bem na entrada do museu, em homenagem ao pintor Mondrian. E aí É sensacional, e um dos vestidos mais comentados até hoje. Uma das grandes marcas do Saint Laurent foi ter criado o Smoking Feminino. E aqui tem uma foto dele, ainda muito nova, com Catherine Deneuve, tomando o Smoking Feminino. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Você passa pra cá, tem ele de novo com a Claudia Schiffer, que ela moderou uma alemã importantíssima. Música Muito bacana, tem uma música que viaja aqui pelo museu, realmente faz disso o museu mais visitado aqui de Marrakech. Olha essas montagens. Música Música E aqui é uma coleção, como ele adorava, Marrocos. Inspirada aqui no estilo marroquino. Foi entre 1968 até 1974. Você vê pelo chapéu, pelo capuz. Aqui essas mantas e essa jaqueta aqui, safari, que foi de uma alta costura, foi capa de várias revistas. Em 1968. Mas todo estilo marroquino aqui, olha. Música Música Outra característica forte do Yves Saint Laurent foi o uso do dourado. E essa tendência começou em 1980 e foi até o começo de 1990. E aqui tem bons, bons exemplos disso. Música 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 Esse é um vestido só usado no desfile. É muito pesado, mas ele retrata a África de um jeito muito sensual. Olha que beleza. E esse vestido tem pelo menos uns 8 quilos. É um vestido de seda com pedras, cristais e madeira. Por isso ele é muito pesado. Essa coleção aqui é uma coleção inspirada na Ásia. Você vê aqui. Aqui é uma forma de kimono pelo chapéu oriental. Tá vendo aqui, ó? Um kimono meio burka. E ele era um criador como nenhum outro. Música O que é importante aqui também, que o ar condicionado, ele tem uma temperatura exata em um fator de umidade que preserva os vestidos. Música Outra coisa muito importante, o museu é muito escuro. E tem uma razão. Porque não pode entrar luz de fora, né? A luz natural para não danificar os vestidos. Todas as manequins, elas são diferentes. Elas são feitas para realçar o vestido. Música Yves Saint Laurent adorava homenagear a arte em seus desenhos. A gente já viu na entrada o do Mondrian, aqui ele homenageia o Picasso, que aliás é um dos seus pintores favoritos. E lá atrás, o Jorge Bracca. Olha a coleção de acessório, é impressionante. Música Os acessórios de bijuterias grandes, né? Meio carnavalescas. Aqui, ó. Você vê que tem a luva enorme, os colares muito grandiosos. Eu gostava disso. Música Quando a gente entra nessa biblioteca, tem uma inspiração. Eu achei que fosse uma inspiração marroquina, mas não é. Ele é japonesa inspirada na embalagem do perfume mais conhecido dele, chamado Opium. Música O amor dele pelos países era tão grande que aqui foi dedicado um espaço que representa um riad, como se fosse uma casa marroquina. Com esse verde que é muito usado e uma fonte ultramoderna aqui. Música E o Pierre Berger, que era o marido do Saint Laurent, andou a fazer uma acústica, um sistema de som, um dos melhores do mundo. Toda quinta-feira eles mostram um filme, uma referência ao Saint Laurent. Essa quinta é sobre o Cadê Pedernan, que é de graça para o público. Música 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 Além das Fronteiras, tem muito mais material inédito. Inscreva-se para saber de todas as novidades. Até a próxima. Música 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 Música